Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Uma tormenta nesse improvisado Você não entendeu o que esse erro faz Ô, tormenta, eu falei de tormenta Faço uma tormenta de tormenta Te deixava um entap Você me fez atormentado De verdade, mano, eu sou tão improvisado Se você falou que você é o grafite Travou ser mais o bicho Você tá com o couro quebrado E é por isso que você tá lá quadrado Eu tô mandando ver se vai ser improvisado É claro que você não fraca essa vertente Porque eu rimo, mas de repente Sabe que eu tô no meu estado Bicho e bota na visão Improvisação De verdade, sabe que eu rimo tranquilão Eu não tenho medo de armadilha Porque eu confio na minha intuição Mano, você não entendeu essa visão? De verdade, mano, eu sigo insano Tipo os novos, mesmo os mundanos Com dois mil geração pisciano Eu sei que a intuição é foda Só que cuidado com o precipício Sem cinismo Cuida do cultuição Pra não se perder no achizo É por isso que agora eu posso te mostrar o momento Grafite quebrado, tá suave Mesmo quebrado, eu continuo escrevendo De verdade, aqui é agora Ele falou, continua escrevendo A batalha é de frio Então você decora Eu não tô entendendo, meu mano Você sabe que essa é poesia A batalha é verso por verso Eu tô cagando pra tua caligrafia A caligrafia Só que sem maldade eu tenho a ética Quando eu falei que eu continuo escrevendo Não foi decorada Eu falei de médica Se você não entendeu a analogia Eu explico pra esse cuzão Quando eu falei que quebrado Eu continuo escrevendo É porque mesmo quebrado Eu faço minha função Aquela que tu quiser Você tá quebrado Mesmo quebrado Sozinho no quarto Eu mantive de pé Só que eu falei de verdade De rima Sobre aquilo que não se acostuma Quero ver você Quando eu tenho que ficar em pé Depois de eu quebrar tua coluna Tá suave É improvisado Se quebrar minha coluna Não fica assustado Deixe pequeno Trabalho dobrado Você não precisa doar É por isso que agora Eu passo no ataque Eu não vou quebrar sua coluna Mas fô do ela Usando uma hack Você não vai usar hack Tormente usar hack Pra poder ter o improvisado Você fala que tá sem outro Te matei Porque eu sou invertebrado Você não pega a visão do versado Essa rima é sacacidade Você não sabe eu sou invertebrado Eu sou o começo da biodiversidade Espartanos Grita Paulo Grita Paulo Barulhos Abraqueix É que foi grafite Família Barulhos Abraqueix É que foi Tome Família Se eles merecem Ninguém grafite 1 a 0 Tudo que vem Volta Corta Muita Vonta Meu Vão Calou do caralho Vão Vai Noraka. Puta. Oh, quando ele bota a mão, chega. Vai tá acender mais rica. A boca dele é a frase. Ô, ô. Ô, ô, ô. Puto nunca vai, defetindo o Ford. Ah, ah. Bota esse cara do Detroit. Puto nunca vai, defetindo o Ford. Ah, ah. Bota esse cara do Detroit. Vem bem no... Ô, ô. Ô, ô. Bata ele cara, bata ele cara, bota ele cara, bota ele cara, bota ele cara, bota ele cara Bota, 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 bota Eu faço o verso de verdade, fazer a função não é ter funcionalidade De encaixar no beat é muito mais que ter diploma Ou seja, você não sabe como a armadilha funciona Então toma cuidado se você tá na minha selva Sabe que eu sou sanguinário e toda vez que o beat pega ele dropa Na frente você sabe que eu tô de fulpa tropa Eu sempre venho sozinho, eu não garanto pra minha tropa Grafite, cê tá ligado, você nunca vai conseguir escrever nenhum dos meus versados Não vou escrever os seus versados perante a Deus Porque se for comparar, prefiro muito mais os meus Você falou de copa tropa, eu sou sincero Você entra pelo cano sem brisa de cogumelo É chocinário, você não entendeu que eu sou sincero Copa tropa, eu tô quebrando o seu castelo Até porque cê sabe que eu tenho a destreza A tropa se fudeu porque não soube e trata as princesas Eu tava buscando ela, só que a minha tá em cima De um topo da favela, cê não perdoa Eu me jogo com meu peço é mais incrível Engoli a estrelinha, meu freestyle é imbatível Já não é impossível Você se queimou pelo próprio fogo que eu soltei da voz de uma flor Você não entendeu, meu mano? Esse que é o jogo, me desculpa, copa tropa Cê vive metendo louco Eu vivo metendo louco, meto, meto só pipoco Você sabe que o torment vai rimando, dando soco Você não entendeu, eu rimo nesse instante Tu é flor, te deschava e depois jogo na minha plant Fala pra gente, você acha que assim cê tá sendo inteligente? Tá suave, cê deschava, faz o que der na sua mente Mas na sua mente eu vou tá lá e isso eternamente Você vai tá na minha mente Você vai tá eternamente do tormento Você entrou quando você mandou não frio Entrar na mente é muito fácil, difícil é você sair Eu sair pra minha rima Com certeza elevando a autoestima Até porque, meu mano, essa aqui é a batida Cê fumou das rias-mimas Aí você viu que é a melhor viagem da sua vida Espanta! Vencerou! 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 Graffiti botou a zero, tormento pra grafito Botou a um, tormento começa Marulho pro terceiro round! O! Eu também o bagulho doido Vai levantar a mão, chega aqui e levantar sem luz Tá o ano 50 de noite É 30 de dia, 40 de noite Levanta a mão! Se não perder nada pra porra Nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Batalhar no poliseu é energia E o que vocês querem ver? Sonho! Oh, 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 oh Bata ele, caralho Bata ele, caralho Poliseu, caralho Poliseu, caralho Oh, 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 oh Sempre cachando no instrumental Fazendo o freestyle é sempre de um jeito letal Sobre e fumar, melhor segura a sua lombra RJ que faz 40 graus e até debaixo da sombra É debaixo da sombra Nesse proceder com HIP, HOP Vou reduzir THC Até porque, meu mano, aqui tem nada inédito Tira do TED, porque eu sou CDB, remédio Você não é remédio, você que solta TED Não entendeu porque que esse é meu intermédio Tiraram o meu sangue, eu tinha incentivo Pra rap tinha tudo e pra vida deu positivo Eu sou lógico, não deu positivo No teu sangue faltou globo Me desculpe, irmão E eu posso falar Te faltou glóbulos brancos Por isso não dá pra se regenerar Claro que dá pra me regenerar Isso é função do terceiro tecido da camada capilar Mas eu não sei rimar O freestyle é fucinismo Hoje eu vou acabar com todo o teu metabolismo Desculpa, vai pra lona Você não acaba com ele porque não sabe como funciona Até porque sem maldade você se pudeu Eu sou ectomolvo Meu metabolismo funciona mais dez vezes que o seu Então por que você travou Já que o teu sistema é tão forte Eu acho que você me sinta e vive de suporte Ou seja, eu vim no toliceu falando da rima Não conseguem me calar Eu sou o vírus sem vacina Vírus sem vacina, sem maldade, quem diria? Você não é vírus sem vacina Você é numa epidemia Até porque sem maldade Você tá nos conformes covid-19 Se é um mocego e na tua frente Sou Ozzy Osborne Espartanos! A-U! Espartanos! A-U! Barulho pra essa batalha, família! Barulho pra essa batalha, família! Garba pra resilience! A dirty letter, viu? Barulho pra essa batalha Pra quem achou que foi tomate, família! A-U! Grafite, família! A-U! Deixa eu confirmar Grafite, família! A-U! Tomate, família! A-U! Mão puão se manter, Sapaquê achou que foi torno! Mão puão se manter, Sapaquê achou que foi torno! Olha você, olha você! Olha o 360 da moral! Ele voltou por torno e te abaste! Ele voltou por torno e te abaste! Mão puão, Sapaquê achou que foi grafite, família! Não pode manter! É, acho que vai ter coisa! Obrigado, Sina! Aqui! Eu faço a mão, Sapaquê achou que foi grafite, família! Não pode manter! Mantenha, Sina! Ele voltou a mão pro grafite, mantém! Eu vou sair desse dia pra mim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! 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 Não pode te manter, seu paquete, seu que foi tome de família. Não pode te manter, seu paquete, seu que foi tome de família, seu que foi tome de família. Sessenta e oitenta e dois, grafite para a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.